E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje é o 40º Personagens de Santa Bárbara. E hoje com o incrível, inesquecível, artista Arruda, Sebastian Arruda. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente. Nós temos aqui uma figura que consegue lembrar da década de 50, consegue lembrar de coisas que aconteceram não só em Santa Bárbara do Oeste, no Brasil, no mundo artístico. Nome? Sebastião Arruda. Mas artisticamente, Sebastião. Sebastião. Como foi essa transformação no nome artístico? Quando eu comecei no nome artístico, foi assim. Eu era ferroviário. Tinha nada a ver com... Nunca tinha visto televisão na minha frente. Estúdio. Aí, de repente, eu larguei a ferrovia e fui trabalhar em Uberaba, numa fábrica de celulose. Na ferroviária? Na ferrovia trabalhava como o quê? Eu era mecânico. Mecânico. Aí eu fui para Uberaba, por essa firma aí, de celulose. Fiquei lá um ano. Um belo dia, disse, chega. Vou embora para... Vou voltar para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. A minha mãe estava morando na Rua Santa Veloso, que era ao lado do estúdio da TV Celso. E, em frente à TV Celso, tinha uma padaria. Certo? E os atores da TV Celso, na época, para vir para o trabalho, paravam lá tomar café e tal. Aí a minha mãe disse, olha, amanhã você levanta cedinho. Você vai tomar café ali, você vai ver Francisco Fouco, Regina Duarte, Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro, Estênio Garcia. Essa turma toda, eles tomam café para depois começar a gravação. Fui para lá, pedi um café, mas sentei em um cantinho. Lá o café até esfriu. Que ano que era isso? 64, 65. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Aí, de repente, chegou um cara com uma prancheta de baixo no braço. Olhando, olhando. E demorou uns 10 minutos ali, né? Aí chegou um outro senhor. Na época, ele é o diretor de novela. Chegou e disse, Décio, cadê o cara? Está tudo parado lá dentro. Ele virou e falou, Diogo, o cara que você está querendo não existe. Como não? Olha o cara aí do seu lado. E me apontou. Caramba. Aí, vem aqui. Lê aqui. Eu li. Lê de novo. Lê de novo. Aí me mandou ler de novo. Está de brincadeira comigo? Tirou o papo. O que você leu? Fala aí. É você, né? Vem comigo. Aí, entrei lá. Gravei três capítulos no dia lá, sabe? Aí... Era novela, minissérie ou o quê? É novela. Era novela. Qual? Lembra qual era? Era... A Muralha. Eu fazia um índio na novela. Bom. Aí, nunca tinha visto a televisão, mas... Bom. Aí, quando terminou a gravação, era umas sete e meia da noite. Viu? Amanhã, às sete horas. Eu falei, o que é isso, rapaz? Não tem nada a ver com isso. Esse mecânico... Aí... Ele falou, vamos comigo. Fui lá na sala do Paulo de Gramont, que era o bambam da TV Excelsior. Doutor Paulo, o moço aqui gravou três capítulos que ele entrou. E esse personagem dele vai até o fim. Só que... Ele não quer voltar porque diz que o negócio dele é outro. Porque ele é mecânico, não tem nada a ver com televisão, não sei o quê. Aí, o Paulo de Gramont falou assim... Quanto você ganha como mecânico? Um exemplo. Vou falar... Eu falei, dois mil. Ele falou assim... Paga quatro pra ele. Claro. Eu falei, meu Deus. E agora... Tá bom. Aí, voltei. Gravei... Comecei a gravar e tal. Gravei uns cinco, seis capítulos. De repente, chega a Italanande. Tava profanando um cara de cor pra fazer uma peça de teatro. Porque eu não meia e nunca tinha visto teatro. Italanande, quem foi? É? Quem foi Italanande? Ela é dona do teatro Jaceguay. Ela é famosa. Ela fez várias novelas também, que eu não lembro agora. Aí, ela chegou lá e precisava de um cara de cor pra fazer o espetáculo dela. Era uma peça chamada Poder Negro. Girava na... Nos Estados Unidos, era assim. O negro trabalhava até, vamos supor, meia-noite. Então, ele saía pra ir embora. Quando ele pegava o trem do subúrbio, nada. Ela estava no vagão, assim, só. Aí, o que ela fazia? Ela chegava e... No negro, né? Jogava um verde. Aí, o cara falou, pô, hoje eu vou mudar bem, né? Aí, ela arrastava o cara pro banheiro e matava. Caramba. Porque ela era racista, né? A peça girava em torno do racismo. Por isso que era o Poder Negro. Bom, fiz essa peça e tal. Aí, fui fazer outra novela. Terminou aquela novela, fui fazer... Fiz Legiões Esquecidas com o Coco, com a Regina. Com a Regina Duarte. É. Depois, fui fazer... Sangue do Meu Sangue, com a Fernanda Montenegro. Bom. E quais papéis eram nessa época? Era papéis... Não, era... Tinha... Era até o fim da novela, só que... E eram papéis com fala, mas não protagonismo. Na época, não. Aí, eu era segundo plano. Que nem no Sangue do Meu Sangue. Era aquele cara que via tudo que estava acontecendo. Era uma espécie de cocô-corqueiro. Aí, de repente, o Bogos, ele também fazia Sangue do Meu Sangue. Ele se arruda. Nós estamos ensaiando ré e está faltando um cara. Não precisa de um negro lá, então. Eu vou indicar você. Vai comigo hoje. Vai fazer essa peça. Tá bom. Aí, fui. Cheguei lá, fiz o teste. Foi aprovado. Aí, bom. Aí, nós estávamos ensaiando. Já tinha ingresso vendido há três meses. Cara. Porque era um movimento hippie. Os atores eram tudo hippie. Então, eles não concordavam com o sistema que estava devendo. Então, por isso que eles queriam bagunçar. Aí, eu encarei. Bom, fiz a peça um bocado de tempo. De repente, chegou um cara. E o Antônio Pitanga, ele vivia assistindo o espetáculo. Ele fazia dois espetáculos à noite. Ele estava desempregado. Então, ele ia toda noite no teatro assistir. Porque todos os atores, todos ficavam nus num determinado ponto do espetáculo. Que estava despojando do sistema que estava vivendo. Caramba, que década é isso? 70? 60 anos. Porque fazer o nu, tanto na televisão quanto no teatro, não era o nu. Foi difícil. A prova é que a censura exigiu que a gente usava um topo a seco. Aí, chegou o cara lá. Tem um outro detalhe. Na gravação, era um musical. Tinha uma música que o Bogos que cantava. E nós fazíamos assim. E é essa aí que a censura chegou a censurar a música. Não podia. Ele teve que trocar a letra para poder gravar. Aliás, olha. Olhar em nós, agonizantes a pegar, vamos de capotes a passear, sempre respirando gases frente a um país que morre. Aí teve que, em vez de falar, em vez de falar gases, gás é o ideal. Teve que botar isso aí. Bom, tudo bem. Aí depois a censura liberou. Não usavam mais pra passear. E tinha um determinado ponto do espetáculo e todo mundo tinha que queimar uma maconha. Mas era tudo... Figurativo. É. Mas foi... E era contra o sistema totalmente? Por quê? O nu, a música, a droga ser discutida nessa época. Era um espetáculo de protesto, realmente, pelo sistema. Bom, aí, de repente, terminou o espetáculo, chegou um cara no meu camarim. Eu posso falar com você? Não. Olha, é o seguinte. Eu estou procurando um ator. Tem vários negros, mas não serve. Tem que ser assim que o senhor pode... Eu falei com a Eve para ela me indicar alguém e a Eve indicou você. Mandou que viesse assistir o espetáculo porque tinha um escultor, enfim, enfeitou com a mão. Aí eu pensei, falei, não vou querer. Mas como o Pitanga está assistindo, o Pitanga conheceu o meu personagem. Aí eu falei, ah, não posso. Era aqui, o espetáculo era uma semana no Ibirapuera. Aquele tempo não tinha Imbi. Era um safari na África. E eu ia fazer o papel central do show. Era o show da Rótia. O famoso. Aí eu falei, e agora? Aí ele falou assim, olha, já vou falar. O cachê é cinco mil. Dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Era cinco mil por cinco por uma semana. Aí eu falei, meu Deus. Se eu ganhava dois no teatro. Falei, e agora? Aí eu falei, vou falar com o Pitanga. Pitanga, se eu saísse e a direção chamasse, você topa? Opa, vou. Você vai sair mesmo? Eu vou. Aí eu cheguei e expliquei direitinho. Que legal. Aí eu saí de ré. Aí eu fui fazer... Quando eles vêm me propor, os cinco mil, aí eu falei, com medo. Falei, não, depois eu vou ficar sem emprego e tal. Falei, não, não, não. Você vai ser o primeiro manequim negro no Brasil com exclusividade rote. Que interessante. Aí eu falei, pô, acho que eu achei a veia. Aí eu topei. Aí rodei o Brasil inteiro. Show e comerciais? É, show e comerciais. Nesse show ia Rita Lee, Jorge Ben, Tim Maia, Juca Chaves, Vanderlei, Vanderlei. Bom, a Rodia fretou um avião. Aquele tempo era Vasco. Pra levar toda a maquinária. Enfim. E nós éramos em 16 manequins. E como funcionava? Era show musical, porque Tim Maia, todo esse time... Cantava em vocês? Enquanto eles cantavam, nós íamos trocar roupa. Você desfilava. Aí, enquanto eles estavam apresentando a música dele, nós estávamos no camarim, trocando, botando outra roupa. E era assim. E a Rodia era o quê? Roda teste. Era a parte teste. Era a Roda teste. Essa é famosíssima Roda da Química. Sim. A Rodia. É. Porque no que consistia vocês estilar a roupa pra eles? Porque o fio era teste. O fio era deles. Ah, entendi. Eu só queria essa conexão. O fio era deles. Então, eles queriam divulgar aquilo que vocês estavam... Era assim. E aí, você teve conversão com o Tim Maia, com o Vandelei? Aí, eu tenho tudo. Desde quando eu posso, a minha turminha aí. Ele, o Juca Chaves, o Vandelei. E a convivência com esses artistas? Porque muitos artistas juntos têm um ego, acho que inflado, né? Como que era lidar com isso? Não, mas tem que estar. Eu era a bola da vez. O único negro, sabe aquelas coisas? Então, todo mundo... O Arredão, o Sebastião. Aí, você ia ser Sebastião. Porque o Sebastião aconteceu pelo seguinte. O diretor que anunciava a gente na passarela, ele era espanhol. Então, ele não falava Sebastião. Ele falava Sebastião. Ah, por causa do sotaque. Sebastião está vestido e tal. Não sei o que, entende? Aí, ficou. Virou Sebastião. E esse período dura quanto tempo? De manequim, shows pelo Brasil. É, eu... Avião, mas é coisa que na época não tinha muito, né? Nossa. Eu fui até 72. Nossa, foi muito... Depois, é. Depois, aí, eu fui convidado para fazer Beto Rockefeller. Que o Luiz Gustavo também fazia parte do grupo da Ródia. E ele era o ator principal do Beto. Ele era o Beto Rockefeller. Aí, eu fui fazer Beto. Aí, eu... O que que era o Beto Rockefeller? Desculpe, não lembro dessa época. Não era nem nascido. Não sou um let's fan, produção. Era uma novela, assim, do Playboy. O cara fazia, sabe? Ah, sim. Mais ou menos isso. Aí, depois... Isso na TV? Qual TV que era nascido? Na Tupi, já. Já na Tupi. Porque a... Aí, Celso... Eu já tinha saído do ar. Aí, fui pra Tupi. Depois, aí... Eu conheci minha... Minha esposa. Nesse meio artístico? É. Mas foi... Não que ela era artista, não. Ela trabalhava numa firma francesa. Era intérprete. Lá em São Paulo. E... Nós, artistas... Você queria encontrar artistas? Você ia na roda de samba do Camisa Verde. O salão. Eu não entendo. Toda sexta-feira tinha... E, então, quando você não tinha nada que fazer, você ia andar lá. Se unia... É. Chegar lá, você achava tudo que você queria. E era uma época mais simples, né? Porque, por exemplo, nós tínhamos vocês, artistas. Nós tínhamos o pessoal do futebol, que também era bem simples. Mas o Brasil sempre foi forte no futebol. Você tinha... Já tinha cinema sendo feito no Brasil? Não, não fiz. Eu não fiz. Mas tinha já produção de cinema? Tinha, tinha. Tinha produção de cinema? Tinha produção de novela? Tinha o teatro, que, graças a Deus, até hoje ainda tem. E naquele glamour todo, né? Perfeito. E como que foi essa continuidade? Porque depois teve uma transição. Depois que casou, que parou? Ah, então. Aí... Eu conheci uma amiga da minha esposa. Ela me viu lá no salão. Ela veio lá. Oi, Sebastião. Tudo bem? Isso aqui? Você vem sempre aqui? Eu digo, toda sexta-feira, quando não tem, eu trabalho. Eu falei, por quê? Não é que tem uma amiga que ela... Ela tem as revistas suas, ela é só fã, não sei o quê e tal. Então, eu estou naquela, mano. Cadê a amiga? Ela disse, não, ela mora em Santa Bárbara do Oeste, no interior, e de sexta-feira ela vai para a casa dos pais. E tal, tá bom. Aí, quando foi na outra sexta-feira, aquele tempo eu tinha tido, eu tive um romance com a Elk, na época. Aí, de repente, eu olho na entrada do salão, assim, aquela morena, assim, sabe? Eu peguei e falei, viu, Elk, eu vou lá conversar com aquela menina. Se eu me der bem, entende? Você tem a chave e tal, tal. Bom, tudo bem. Cheguei lá, ela levou aquele choque. E eu, naquele tempo, usava 10, cordão, aquelas coisas. Eu tinha vindo da Bahia, fui fazer um comercial da Malha Esquilhor lá. E treinava para ter o físico que tinha? Porque o senhor sempre foi alto, né? O senhor tem quanto de altura? Em 87. E como que era para se manter em forma naquela época? Porque hoje tem as academias, né? Não, não tinha. A gente mantinha comida, saber o que comer. Nós, por exemplo, caminhava muito, essas coisas, mas não tinha academia. Não tinha nada de levantar peso? Correr, corria para a rua? Eu, por exemplo, tinha um restaurante que eu almoçava e jantava lá. Aí, de repente, ela levou aquele choque. Falei, está sozinha? Ela disse, estou, não é de me conhecer e tal. Falei, então, está sozinha? Então, estava. Tirei a aliança, a aliancinha que eu tinha, um monte de anéis. Era um quarto de aliança de prata, sexta-vada, bonitinha. Então, peguei e coloquei no dedo dela e falei, então, a partir de hoje, você disse que você é noiva do Sebastião. Estamos conversando. Foi assim? Foi. Seis meses depois eu casei. Caramba! Estou aqui há 52 anos. Quantos anos? 52 anos? Mas você nem pediu a mão dela para os pais? Não, depois, por isso, ele saiu naquela época que ele fazia. Era a bola da vez, cara. Como eu fazia um comercial por mês, era mais fácil eu morar aqui. E aí ela veio ser professora. Quando inaugurou a Jumina, ela que foi a primeira professora e virou diretora. Bom, aí eu vim para cá. Então, o que aconteceu? Era mais fácil morar aqui porque eu fazia um ano. Eu ligava lá. Tem agora? Tem. Eu ia lá e fazia e voltava. Porque ela tinha que trabalhar. Aí, de repente, eu disse, e agora? Dez horas, você não tinha nada que fazer aqui. Você tinha que dormir. Dez horas eu estava... É, imagina São Paulo. Saindo para a Gandáia. E aqui? Aqui dez horas. Bom, você tem ideia, a cidade tinha 22 mil habitantes. 22 mil habitantes? É, terminava aí na Rocine. Da sábado. Que ano é isso? 70 e... 72. 71 e 72. 71 e 72. Nem lembro qual era o prefeito da época. Nem eu. Mas aí, chegando em uma cidade do interior, uma cidade ainda... Não desenvolvida em termos culturais, mas está do interior aqui ainda. Graças a Deus, conserva os traços. E como foi essa época aqui? Então, aí... De repente, o... O... O Tatá, que é o Beto Roteiro ainda, né? Me convidou para fazer o Beto. Aí eu fui. Só que eu morava aqui. Então, eu tinha que ir para lá e ficar dois, três dias para gravar. Aí... A produção do Beto convidou a Elke para entrar no elenco. Ela vinha do Rio para gravar. Aí, de repente, deu, sabe? Deu o estalo. E aí? Aí eu pus na balança. Minha família e minha carreira. Porque tinha sido ex-namorado? É. Então, a mulher começou com o minhoca. Aí a minha filha, a Érica, tinha dois aninhos e pouco. Então, pus na balança. Ele quer saber. Vou abandonar isso aqui. Caramba. Aí, vim embora. Laguei a televisão, então. Um belo dia, fui convidado para fazer um comercial das calças Crian, que hoje é Matite. Aí fui fazer. A fábrica era em Sorocaba. Aí fui para lá. Teve um estílio, um lançamento da calça. Aí, o cachê. Ele falou, o meu cachê, eu não quero o dinheiro. Eu quero que você me dê tudo em roupa. Era tudo calçazinho. Verdade, é. Tudo bem. Aí montei uma loja com a chamada Só Calças. Tentei estar até na revista da cidade. Tem lá Só Calças. Aí fiquei por aqui. Abandonei tudo. Virou um comerciante na época. E daí, fora a Érica, teve mais? Aí eu tive a Érica. Como sua esposa chama? Maria Bernandete. Quantos anos ela tem hoje? Ela? Ela tem 74. E o senhor tem 83? É. Aí teve a Érica. A Camila. A Camila. E o Gustavo. E o Gustavo. E aí se adaptou à cidade. É. Começou a vida social. Na época ainda tinha o Barbarense e o União. Como que eram esses clubes de sépia? Quando eu vim para Santa Bárbara, o meu cunhado, ele morava em Campinas, mas ele tinha o título do Barbarense. Aí nós fomos lá, ele conversou na sua diretoria e falou, vou passar o título do meu cunhado. Aí, passou para mim. Bom, é uma parte que eu não gosto até de tocar, mas eu vou ter que falar. Não precisa. Se quiser, a gente... É uma parte que... Aí, eu já era sócio do Barbarense. Um belo dia, eu tinha loja lá. Estou na minha lojinha lá. E na esquina onde é o café, era um bar ali. Aí, um vendedor de título do Neão foi vender título. Vendeu para o dono do bar e veio na minha lojinha. Me ofereceu assim, não, eu já sou sócio do Barbarense. A gente ganhou, não sei o quê, não, compra, compra. Meu sogro, o Neonista Rux. Então, nós vamos assistir o jogo todo domingo, a gente vai no campo, não sei o quê. Compra o título, compra, compra, compra. Tá bom, comprei. Passou... E, naquele tempo, não era boleto. O cara vinha receber... O cobrador vinha em casa. Vinha em casa. Isso por muito tempo. Aí, ele ia lá, recebia no bar e passava direto no meu. Aí, eu cheguei para a minha mulher e falei, ó, com certeza é dela, pô. Imagine, nós somos sócios do Barbarense e o Neon vai... Falei, pois é. Mas eu vou resolver isso aí. Teve gente lá na sede do Neon, que é ali, na Vista de Ita. Cheguei e fui lá, estava o presidente e o secretário, que eu não vou citar o nome. Sim. Aí, a menina chegou para ele e falou assim, ó, tem aquele senhor lá, ele quer saber a respeito do título dele, que ele comprou e até agora não resolveu nada e tal. Ele falou assim, fala para ele que eu preciso o presidente assinar. Aí, ela veio falar, falei, bom, então, se esse é esse o problema, o presidente está ali. Estava sentada lá. Aí, ela voltou lá. Aí, disse, não, mas tem que passar pelo conselho e tal. Aí, ele levantou e veio e falou, o Sebastião é o seguinte, tem que passar pelo conselho, não é assim e tal. Falei, vamos fazer o seguinte. Para ficar mais fácil para você e para mim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o jogo, fica melhor. Porque eu vim aqui para resolver. Aí, ele fala assim, é, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o dinheiro que você deu, se devolver. Porque o União Agrícola, olha o que ele falou, fiquei louco. Porque o União Agrícola não aceita preto. Rapaz. Eu respirei bem fundo, contê até 10. Espere, é o seguinte, não precisa buscar o dinheiro, não. Eu acho que você está querendo os seus 15 minutos de fama, porque eu sou artista. Eu estou na revista, eu estou na mídia, eu estou em todo lugar que você vier e eu apareço. Acho que você está querendo fazer isso comigo para aparecer, mas então vai ser diferente. Você não vai me pagar aqui, não. E tem mais. Isso que você falou para mim, se você falar para mim lá embaixo, vai mudar de figura. Aqui eu respeito o seu espaço, mas lá embaixo, não. E olha, você vai me pagar na justiça. E te prepara, que eu vou fazer de tudo para fechar teu fundo. Cara, mano. Aí, vamos, vamos para a polícia. Cheguei na minha casa, onde é estanza hoje. O doutor Clóvis Haddad morava lá. Saudoso, advogado. Saudoso, é. Era meu vizinho. Aí contei para ele, falou, o quê? Não acredito que existe isso. Eu faço parte do conselho lá, mas eu não estou sabendo que tem. Aí, a Sandra, a Angela Blendeira, se ela souber disso, mostra, pelo amor de Deus. Vou pedir demissão disso aí. E pior que eu não posso te ajudar, porque eu não faço parte. Mas, olha, Blendeira, dá dois minutos aí. Pegou o telefone, ligou com o Nivaldo Surge. Nivaldo Surge. Nivaldo, é assim, assim, assim. Tudo que precisar, eu te explico como fazer. Aí, fomos lá para a delegacia. Chegou lá o doutor Dorival. Dorival de Freitas. Contei a história, disse, você está brincando. No meu distrito tem isso? Não, não. Não acredito. Não é possível isso aqui e tal. Aí, falou, vou ligar para a presidência. Mandar ele vir aqui. Ligou lá, a moça aqui. Dá um momentinho. Ó, é para o senhor comparecer na delegacia. Aí, ele não veio e mandou um outro secretário dele lá. Dá licença, doutor. O senhor é? Não, eu sou o Caetano. É que o... Se teto ou não. É que o... O presidente não pôde vir e eu vim representando. É, então você volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 20 minutos. Se ele não vier, eu vou buscar ele de jipinha. Porque ele tem que ter um jipinha, né? Bom, aí ele veio. E eu tenho foto de cena com a Fernanda Montenegro e tal. Aí eu peguei e mostrei. Você conhece essa mulher aqui? O Fernanda Montenegro. Falei, então, está aqui comigo abraçadinha. Acho que ela não é racista, né? Ela falou, o senhor que... Porque ele tinha feito cursilis e servia a óssea, ajudava o padre, distribuía a óssea lá na igreja, sabe? Falei, o senhor que é cursilista, distribui a óssea, né? E no fundo o senhor é racista, no fundo o senhor não é nada disso que o senhor prega. Chorar porque ninguém é só novo. O senhor vai dar um troço nesse senhor. Aí o doutor Dorival, o que vai resolver a rua? Falei, olha... A minha ideia é fechar o clube. Porque os 15 minutos que ele está querendo vai custar bem caro. Aí o doutor Dorival, meu Deus, espera aí. Dá licença um pouquinho. Aí ligou para o doutor Camarinha, que era o juiz direito. Sim. Contou a história dele. Põe o Sebastião na linha. Falou, oi Sebastião, tudo bem? Tudo. Você fala, que ideia é essa? Você quer fechar meu clube? Não faz isso não. Patrimônio da cidade e tal. Eu falei, não. É que a maneira que a direção do seu clube me tratou, entende? Me deixou muito magoado. Aí falou, eu vou te dar um título de presente. Ele disse, eu não quero. Aí o meu advogado falou, você não vai fechar todo o clube. Você está querendo mostrar o seu valor, o seu direito que você tem e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos exigir deles uma retratação pública no jornal, entende? Porque é o que você lê, né? Sim. Ele vai fazer essa retratação. Aí, tudo bem. Eu falei, tá bom. Então, vai. Falei, aí propôs lá para o doutor Camarinha. Ele disse, não, faz isso. Pode fazer então. Que eu vou mandar assinar e tal. Mas eles ficaram com medo de publicar, porque faltava 15 dias para o carnaval. E aí o clube dos negros era ali embaixo, um salãozinho negro. E tinha um nome até pejorativo. Eu falei, vamos lá, não pega a criança. Nossa. E era assim, para você ter uma ideia. Pesado, hein? Aí, o que ele fez? Ele não queria liberar. Por quê? Está liberado, pode entrar negro. Todos eles iam no carnaval lá na União. Entendeu? Aí ele ficou enrolando. Bom, estava uns quatro dias para o carnaval, liguei e liguei. Quero falar para o presidente. Aí passaram. Falei, se o senhor não colocar aquela... O acordo meu com vocês aí, aquela declaração, não precisa pôr mais, não. Eu vou para o Brasília e vou fechar teu clube. E deslidei. No outro dia saí no jornal dizendo que a União não tem mais racia, não tem... É aquilo tudo que você já leu com você. E foi assim. Uma luta que, igual a gente volta a dizer, embora hoje contada, até mesmo a gente relembra, a gente percebe a dor. O Sebastião Arruda aqui nos conta sobre o racismo. Em uma época onde era, infelizmente, uma conduta que se via muitas vezes. Então, o Sebastião chegou aqui e utilizou o vestígio que tinha para lutar. Porque poderia muito bem ter recuado. Parabéns por essa luta. A gente percebe que ele até se emociona. Até no jornal eu publiquei que dia 13 foi o dia do basta. Foi o dia que nós, negros, passamos a frequentar a sociedade barbaresta como um todo. Isso foi dia 13? 13... Eu sei que de 74. 74. Até depois o... Acho que era o próximo ano do carnaval, devia ser fevereiro. É, foi por aí. É, mas é interessante porque o senhor tem uma história hoje nacional, com certeza. É. Ainda hoje, essas pessoas... É, muitos... Até perguntam pra mim, é verdade que você foi barrado no Barbarense? Pelo contrário, o Barbarense cheguei e entrei. Foi na época, e volto a dizer, não é em relação ao clube. É, de repente, uma meia dúzia ou menos até da diretoria. Até porque... Eu tenho até cadeira, eu não soube. Nunca deixou de ir, e o Neil Barbarense, do tamanho que tem, é uma história de combate a pessoas com mentalidades racistas. E nós, ainda hoje, temos racismo estrutural, temos que continuar combatendo, e o Arruda é um exemplo aqui de luta. Hoje, quando volta à memória, essas pessoas mesmo que comentou, o Ivaldo Surge, já está com Deus, o Alves Haddad, tantas pessoas boas. O presidente do União também já foi. Todos aqueles que, do passado, e o senhor está aqui, está forte, está lúcido, e acompanha a nossa sociedade. A Santa Bárbara que o senhor encontrou, que te adotou, ainda hoje, quando o senhor olha para o passado, se arrepende de ter vindo para a nossa cidade? Não. Aí que estava, a turma falou, vamos a São Paulo, eu não quero nem ver falar em São Paulo, estou enraizado aqui, construído em minha família, graças a Deus, tudo bem, estão todos encaminhados. Muito bom. Essa é a vida. Gratidão por ter feito tanto. E hoje, conta com bom humor as histórias da época de artista, e com certeza ainda tem o jeitão, tem a postura, e está na história do nosso Brasil. Arruda, um prazer falar contigo. O nosso tempo aqui já foi, produção? Já encerrou ali? Porque o cronômetro ali, ele saiu da minha tela. Não, já temos tempo, produção. Temos tempo. Até porque, Arruda, quando a gente olha para tudo que nós passamos, é uma construção para ser quem nós somos. E o senhor conseguiu se desapegar do ego. Porque, por exemplo, por mais que a gente diga que não, mas olhar a gente na revista, fazendo as novelas, eu não sei como que era na tua mente isso, mas a gente tem a oportunidade de ser outras pessoas, né? Como foi isso na tua mente, deixar de estar, de repente, sendo reconhecido publicamente? Olha, não foi fácil, não, entende? Foi meio difícil, porque aquilo que eu falei para você, 10 horas você não tinha que fazer aqui, não, entende? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, o coração falou mais alto, entende? Minha família, não. O que eu vou fazer lá fora, eu faço aqui. Eu montei minha lojinha, que era só calça, todo mundo vinha comprar na minha loja, fazia questão de comprar. Então, estou aqui até hoje. Foi natural, né? Porque, por exemplo, a Rita Lee tem uma história de que acho que o pai dela nasceu. O pai dela é daqui. E isso, o senhor sabia? A casa dela era em frente, sabe o poço ali na João Lino? João Lino, sei. Tem um poço, a Dona Margarida com a rua, que é a Dona Margarida, é a minha, a outra é a... A rua 15? Não, subindo. É a rua 13? Não. João Lino? A rua do poço. Não estou conseguindo. Santa Bárbara. Santa Bárbara. A rua Santa Bárbara, na esquina ali, hoje é um... João Lino com Santa Bárbara. Hoje é um restaurante lá, que vem de... Ali era a casa deles, eles moravam ali. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade acolhedora, a gente daqui saiu grandes craques e tem muita história. Na época que o senhor passou aqui, dos prefeitos que passaram, o senhor viu a cidade sendo uma evolução, de 22 mil para hoje 200 mil, né? Aquele tempo não tinha secretário de cultura, eu fui presidente da cultura. Verdade, trabalhou com o governo municipal? No governo do Torinho. Torinho? Isso. Nossa. Landuz. Landuz. Fui presidente. E era uma época diferente, que até os políticos na época, a Câmara não tira em salário. Não tinha, não. Era uma época que tinha muito mais a ideia de colaboração do que de um retorno, como se tem hoje, né? Era assim. Mas foi um tempo gostoso. Eu fiz, aí eu criei aqui Miss Primavera, Miss Santa Bárbara, eu fui para a cultura, então eu comecei a desenvolver isso. Eu tinha que ter essas ideias aí. No tempo do Paulo, o Paulo lembra, o teatro tem 608 lugares. Todas as peças que vinham, eu acho que era uma jabe, tanto tempo. Sim, já tinha... Lotava o teatro, tinha que botar a cadeira do lado. Foi uma época muito gostosa. Depois eu tive que sair da cultura e vim lá para a SEMI. Ah, tá. Tanto que o Paulo Monaro é muito grato ao senhor, ele tem um carinho enorme. Nossa, é por isso, ele é meu irmão. E a gente... Presidente da Câmara, Paulo Monaro. É. Um abraço. Aí nós trouxemos o Corinthians aqui, o Master, fizemos história. Que legal. Daí trabalharam junto na Secretaria de Esporte. Isso. Por isso que tem essa amizade às vezes. E lá na cultura era o Flávio, Flávio de Camargo. Era eu e ele, nós fazia chover lá. E hoje tem uma amizade muito legal com o Jura, né? Então. Que também é uma figura... É verdade, é uma figura. Só trazer o Jura aqui também. É, traz. Para contar a história. Parece que ele já veio aqui. No meu programa ainda não. Não, tá. Hoje nós estamos completando 40 entrevistados, o senhor é o quadragésimo. Sim. E ainda ele não teve a oportunidade de vir aqui. Porque, igual eu digo, a nossa cidade... Os personagens que passaram por aqui levaram o nome da nossa cidade. O senhor nasceu em outro município. Mas Santa Bárbara acolheu o senhor. Foi. O senhor ganhou o título de cidadão barbarense? Aqui já? Hein? O senhor ganhou o título de cidadão barbarense na Câmara? Eu ganhei o título de... Zumbi dos Palmares. Ah, Zumbi dos Palmares. A respeito desse... Dessa luta aí. Dessa luta. Dessa luta. Eu ganhei. É, poderia muito bem, diante dessa dificuldade, ter recuado. O senhor avançou. A minha mulher ganhou. O título de cidadão barbarense. Que ela foi... 22 anos que ela... Ela era diretora lá no Jumbi, né? E, numa época, eu lembro quando surgiu Os Trabalhadores, por exemplo. Eu lembro que ali era tudo canavial, né? É. Tinha o 30 de março. São casas populares. E depois ali pra cima... Eu me recordo, tem 41 anos. Eu lembro do Romano, quando surgiu. Muitos bairros. Rochelle. Lembro quando não tinha nem asfalto esses bairros. Verdade. E aí nós tivemos muitos que fizeram, né? Prefeitos que passaram. Para não ter a ideia de estruturar a cidade, né? E nós temos muito orgulho do próprio clube, o União Barbarista, né? Por conta das coisas todas que fizeram. Eu particularmente, eu gosto muito do União. Eu sou unionista. É aquilo que você falou. Teve meia dúzia lá que... É que a gente fala da história que aconteceu, da luta, e nós enaltecemos a luta. Porque a coragem de se enfrentar um sistema... Estamos falando da década de 70. Nós estamos quase 50 anos depois e ainda temos. Então, precisamos continuar lutando. Mas com certeza, as memórias são boas, né? Uma vida muito abençoada. Que Deus continue te dando saúde. Amém. Para continuar lá frequentando a Câmara. Vamos lá, toda terça. Debatendo os assuntos importantes. Arruda, deixa um recado para o nosso Barbarense. Parabéns pela tua história. Parabéns por tudo que representa para a nossa cidade. Pela família que construiu. Pela coragem de fazer pelos teus. Pois é, Barbarense. Ó, mais um Barbarense aqui. Eu me sinto um Barbarense de coração. Aqui nasceu meus filhos. Fiz minha família. E já tenho... Vou falar baixinho. Lá minha escultura está... Está paguinha lá. Verdade. Vai descansar o corpo aqui. Vamos descansar aqui. Obrigado, viu, Ruda. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Estou feliz em participar da sua... desse programa aqui, né? Eu agradeço muito a participação. Aqui é um bate-papo. Eu até falo que eu sou um cara ousado, que eu não tenho a formação aqui de comunicador. Mas é um bate-papo. É uma conversa sobre os Barbarenses que fizeram, que fazem para a nossa cidade. Você chegou até aqui? Curta, compartilhe e comente. Deixe aqui quem você gostaria que fosse entrevistado. Vamos continuar esse trabalho que nós estamos fazendo para contar a história do nosso povo. Arrudão, abraço. Um abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Amém. Amém.